E hoje nos unimos com você e por você para rezarmos o oitavo dia da novena ao preciosíssimo sangue. Toda esta novena é uma caminhada espiritual que nós fazemos e contamos sempre com o auxílio da graça de Deus. Por isso agora, fortalecidos nesta graça, rezemos este oitavo dia da novena. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai de misericórdia, vos suplicamos pelo sangue derramado por vosso Filho, que perdoeis os nossos pecados e nos concedais, se for de vossa vontade, a graça que necessitamos. Senhor Jesus Cristo, que descestes de junto do Pai à terra e derramastes vosso sangue precioso em remissão dos nossos pecados. Humildemente vos suplicamos que no dia do juízo mereçamos a vossa direita ouvir. Vinde benditos de meu Pai, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Sangue de Cristo, sangue do Filho Unigênito, do Eterno Pai, salvai-nos. Sangue de Cristo, sangue do Verbo de Deus encarnado, salvai-nos. Sangue de Cristo, sangue do Novo e Eterno Testamento, salvai-nos. Sangue de Cristo, correndo pela terra na agonia, salvai-nos. Sangue de Cristo, manado abundante na flagelação, salvai-nos. Sangue de Cristo, gotejando-o na coroação de espinhos, salvai-nos. Sangue de Cristo, derramado na cruz, salvai-nos. Sangue de Cristo, preço da nossa salvação, salvai-nos. Sangue de Cristo, sem o qual não pode haver redenção, salvai-nos. Sangue de Cristo, que apagais a sede das almas e as purificais na Eucaristia, salvai-nos. Sangue de Cristo, torrente de misericórdia, salvai-nos. Sangue de Cristo, vencedor dos demônios, salvai-nos. Sangue de Cristo, fortaleza dos mártires, salvai-nos. Sangue de Cristo, virtude dos confessores, salvai-nos. Sangue de Cristo, que suscitais almas virgens, salvai-nos. Sangue de Cristo, força dos tentados, salvai-nos. Sangue de Cristo, alívio dos que trabalham, salvai-nos. Sangue de Cristo, consolação dos que choram, salvai-nos. Sangue de Cristo, esperança dos penitentes, salvai-nos. Sangue de Cristo, conforto dos moribundos, salvai-nos. Sangue de Cristo, paz e doçura dos corações, salvai-nos. Sangue de Cristo, penhor de eterna vida, salvai-nos. Sangue de Cristo, que libertais as almas do purgatório, salvai-nos. Sangue de Cristo, digno de toda honra e glória, salvai-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Redimiste-nos, Senhor, com o vosso sangue, e fizestes de nós um reino para o nosso Deus. Oremos. Todo poderoso e eterno Deus, que constituístes o vosso unigênito Filho, Redentor do mundo, e quisestes ser aplacado com o seu sangue, concedei-nos a graça de venerar o preço da nossa salvação e de encontrar, na virtude que ele contém, defesa contra os males da vida presente, de tal modo que eternamente gozemos dos seus frutos no céu. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso, assim seja. E porque somos fortalecidos na graça de Deus, concluímos este oitavo dia, da novena ao preciosíssimo sangue. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.